Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco. Olha só o absurdo. É a própria Anvisa que alerta para os riscos da vacina nas crianças. Mas se você falar deles, é rotulado como negacionista anti-vacina. Os efeitos colaterais da vacina em crianças e adolescentes podem até ser raros, mas são incomparavelmente mais graves que as complicações da Covid nessa faixa etária. Simplesmente não existe justificativa lógica para vacinar as crianças, exceto dar mais lucro para as empresas que fabricam a vacina. Aquelas mesmas que colocaram no contrato que não se responsabilizam pelos danos do produto que vendem. Cada pai e mãe é responsável pela proteção e saúde de seus filhos. O Estado não pode obrigar a vacinação dos menores de idade, pelo quais somos nós os responsáveis.